Pra que serve o preenchimento labial? A proposta do procedimento é volumizar o lábio pra deixar ele com aspecto mais harmônico e mais sensual mesmo na mulher e mesmo no homem também. Lembrando que com o passar da idade, uma das características do processo de envelhecimento é o afinamento dos lábios, tá? Independente do sexo, tanto homens quanto mulheres. E por isso, quando falamos em rejuvenescimento facial, não podemos deixar de esquecer dessa área. Principalmente porque ela também é responsável pela jovialidade. Então, nós não podemos tratar esse procedimento meramente como estético, né? Como algo que a gente vai só trazer embelezamento. E sim, que vamos trazer também uma certa jovialidade ao paciente. Porque conseguimos tratar o ressecamento labial, conseguimos melhorar rugas de códigos de barra, melhorar contorno labial e, além disso, também a volumização. Podem ser necessárias uma, duas, três seringas, a depender do caso. A cada seringa, nós vamos ver uma volumização a mais. Normalmente, um ML em um lábio que já está envelhecido ou pouco volumizado vai mais hidratar do que meramente preencher. Então, é preciso avaliar caso a caso, mas facilmente a gente consegue já obter algum resultado com o ML. Principalmente na melhora de contorno labial, tá? Então, é importante uma avaliação criteriosa de cada caso para definir a quantidade de produto recomendada. Obrigado. Obrigado.